Já chegou a madrugada, e uma passada, assim bem rara, e outra ficou na goa, e outra ficou a goa, ua ue Amanhã é dia verde, saca, e a bebida não para, a vizinha não fala, ou melhor, até faixa, um galinho amanteira, com chico muda a terra, e um pão, que tudo é farinha, da minha marinha, pra cá pra fora, saca, e tira, e chame E agora, vim a pareja, para dar um mole, e as notas, me grita Música Salah! A durar, a bailar, a pedir Joãoinha senta na rola, vai lhe cantor Vai meter a suca, vai, fica a batulha E eu deixo o João mandar, o alenar, a mão, que engatada Vem o esportar, vai, 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 vai Chega a gelé, chega a gelé Olha a boca, bater na tua conta e ali Vai atascida, vai atascida E eu deixo o João mandar, o alenar, a bailar, vai, vai, vai Olha a boca, bora, 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 bora. Aplausos